Se aveste não, que o que é ruim vai ficar bom O novo sol já vai nascer E quando o menino se espera A esperança vai chegar E a luz que não se vê Vai vir de novo ensinar O amor e o prazer Não tem fé, pá Porque a linda vai embrasar Esse escuro que hoje se faz Um afago ou um carinho De mãos dadas com a paz Viverão um novo tempo O tempo, o amor De mãos Vou guardando o meu voo Pra quando eu puder voar E quando raiar o dia Sei que vou te ver Asas cheias de alegria Pra fazer o meu voo Pra te beijar E te abraçar Se aveste não Que o que é ruim vai ficar bom O novo sol já vai nascer E quando o menos se espera A esperança vai chegar Que a luz que não se espera Vai vir de novo ensinar O amor e o prazer Se aveste não Que a lua já vai clarear Esse escuro que hoje se faz Esse escuro que hoje se faz Um afago, um carinho Quando a lama vai clarear E viverão um novo tempo O tempo do amor De mãos Pra quando eu puder voar E quando raiar o dia Sei que vou te encontrar Asas cheias de alegria Vou fazer o meu voo Pra te beijar E te abraçar Asas cheias de alegria Eu vou fazer o meu voo Pra te beijar E te abraçar Todos pelo Fórmula Valeu meu irmão Direito aplauso Coisa boa Valeu Derico E te abraçar E te abraçar Obrigado.